Toledo prioriza a educação. Desde 2013, o município investiu 8 milhões de reais na ampliação do acesso das crianças às escolas e aos CEMEIs. 600 crianças saíram da fila de espera para ingressar na educação infantil, um marco para o município. Aqui, todas as crianças com mais de 4 anos estão na escola e a educação em tempo integral atende 800 alunos, 9 horas e meia por dia. Toledo, construindo município para as pessoas. Obrigado.